E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje é 15 de abril, é o dia de Jackie Robinson nos esportes americanos. O que é o dia de Jackie Robinson, né? No ano passado, eu fiz um vídeo, vou deixar aqui no final desse vídeo, vai aparecer o quadradinho aqui, eu fiz um vídeo falando sobre o Jackie Robinson, qual a importância dele. Para resumir, ele foi o primeiro negro a disputar uma partida da Major League Baseball, que na época era a única liga de impacto nacional nos Estados Unidos, a NFL. Ainda era uma liga pequena, que tinha menos popularidade que o futebol americano universitário, a NBA não existia, e a NHL era uma liga com impacto muito regional no Nordeste dos Estados Unidos. Então, o Jackie Robinson em estrear teve um impacto muito grande, um impacto social muito forte, uma repercussão muito grande, e influenciou gerações e gerações de atletas negros em todos os esportes americanos. Por exemplo, ele era o grande ídolo do Karim Abdul-Jabbar, maior cestinha da história da NBA. Então, é uma história muito importante, simbolicamente fora de campo. Ele também foi um líder ativista dos direitos civis americanos, mesmo depois de encerrar a carreira. Mas naquele vídeo ali, eu falei muito sobre essa simbologia, falei rápido do Jackie Robinson como jogador. Então, este vídeo aqui vai falar sobre o Jackie Robinson como jogador, porque muitas vezes as pessoas me perguntam sobre o Jackie Robinson, se ele era realmente tudo isso, se ele era muito bom, ou se na verdade ele não tem todas essas homenagens, se ele não recebe todas essas homenagens, mas pelo simbolismo do que ele representou, e não apenas pelo que ele foi como jogador. Porque, por exemplo, o número 42, que era o número que ele usava, está aposentado em todos os times. Ninguém mais pode usar o número 42 no baseball, apenas no dia 15 de abril, que é o dia de Jackie Robinson, que todos os jogadores usam o número 42. Esse dia foi criado em 97, quando fez 50 anos a estreia dele. Ele estreou em 47. Bom, o Jackie Robinson não era um bom jogador. Ele era um jogador excelente, um jogador espetacular, um dos melhores jogadores do seu tempo. O Brent Rickey, que era o diretor do Brooklyn Dodgers, atual Los Angeles Dodgers, que resolve contratar o Jackie Robinson, ele era um cara muito esperto também. Bom, primeiro que ele que está contratando um jogador para o time dele, ele não vai querer um jogador ruim, não vai querer contratar um jogador comum, ele vai querer contratar o melhor jogador possível. Segundo que ele sabia que se fosse para desafiar os dirigentes dos outros times da liga na época, e contratar, enfim, um jogador negro, porque não havia nenhuma regra proibindo um jogador negro. É apenas haver um acordo entre os dirigentes de não fazer isso. Já que ele ia quebrar o acordo, ele sabia que esse jogador teria que ser um jogador muito bom, porque o desempenho dele calaria a boca de todos os racistas que achavam e que argumentavam que um negro não era capaz de jogar beisebol no nível das grandes ligas. Então ele escolheu a dedo, o jogador que fez isso. Havia dezenas de grandes jogadores negros na época, e depois que o Jackie Robinson estreia, veio uma avalanche deles estreando na liga nos anos seguintes, e muitos deles estão no Roda Fama hoje. Então havia muito talento ali, mas o Brent Rieke teve a esperteza de escolher bem a pessoa para fazer isso. Então ele foi um grande jogador. O Robinson estreou em 1947, e logo na primeira temporada dele, ele foi quinto colocado na votação de melhor jogador da temporada, e foi eleito o estreante do ano. Além disso, ele foi o líder de roubo de bases na Major League Baseball em 1947. E ele terminou com 29,7% de aproveitamento no bastão, que é um aproveitamento muito bom. Dois anos depois, em 1949, ele foi o líder de roubo de bases de novo, ele foi o líder de aproveitamento no bastão com 34,2%, e foi eleito o MVP da temporada na Liga Nacional, o melhor jogador da Liga Nacional naquela temporada. Então ali já mostra tudo o que ele era capaz de fazer. E, a partir daquele ano 49, ele vai para o All Star Gaming todos os anos, até 54, que foi a última temporada completa que ele jogou. Ou seja, ele era um dos melhores jogadores do mundo na sua posição, ele que era segunda base e shortstop. Ele encerra a carreira só em 56, mas nos dois últimos anos dele, 55 e 56, ele não joga a temporada completa, porque ele teve problema de lesão, então ele só jogou metade da temporada nos dois anos. E é uma carreira que foi até curta, de 47 a 56, só 10 anos, porque ele estreou tarde na Liga, ele estreou com 28 anos, porque justamente havia uma barreira racial, então alguns dos melhores anos da carreira dele já tinham passado. Os anos, quando ele tinha 25, 26, 27 anos, ele poderia ter destruído na Liga também e não jogou, simplesmente porque não dava uma oportunidade para um jogador negro como ele. Então, a carreira dele poderia ter sido ainda maior, com números ainda mais espetaculares. Ele ainda leva o Brooklyn Dodgers, é uma das grandes figuras do Brooklyn Dodgers, na única World Series que o time conquista, sendo o Brooklyn Dodgers, em 55. O Brooklyn Dodgers foi, nesse período do Jack Robinson, a grande força da Liga Nacional, conquistou 10 temporadas em que o Jack Robinson passa lá, o Brooklyn Dodgers ganha a Liga Nacional em 6, só que em 5 delas ele perde a World Series para os Yankees, que tinham um dos melhores times da história naquele momento, naquele período, só em uma que os Dodgers conseguem o título em 55. Todos os títulos dos Dodgers, tirando esse de 55, foram conquistados depois que o time se mudou para Los Angeles e o Jack Robinson já não estava mais lá. Mas aí você vê como ele era uma figura importante em um time muito forte. Agora os números individuais do Jack Robinson. Porque a gente falou, eu falei aí algumas coisas gerais, mas algumas premiações, mas os números gerais, estatísticas. Já que o pessoal do beisebol gosta tanto. Tirando esses dois primeiros anos dele, que ele tem 29,7% e 29,6%, ou seja, ficou um triz de ter 30% de aproveitamento, em todas as outras temporadas completas dele, ele teve 30% de aproveitamento, que é um patamar que a gente usa como referência para dizer que ele rebate realmente muito bem. Sendo que ele chega a ter 34,2% em 49%, já falei esse número, mas em todas as outras ele tem acima de 30%, ele só baixa de 30% nas duas últimas temporadas, porque ele já não jogou a temporada completa, acabou não tendo continuidade em 25,6% em 55% e 27,5% em 56%. Além disso, são duas temporadas em que o desempenho dele já começa a cair por uma questão de idade mesmo, ele já estava com 37, 36, 37 anos. Além disso, em bases roubadas, ele foi líder da liga em dois anos, 47 e 49, mas ele teve mais de 10 bases roubadas em todos os anos, tirando 54, em que ele simplesmente mudou de estilo dele, ele tentou roubar poucas bases naquele ano, ele teve só 10 tentativas de roubo de base, conseguiu 7, foi pego em 3, mas em todas as outras temporadas ele teve pelo menos 10, inclusive as duas temporadas em que ele não atua o ano inteiro, de 55 e 56, ele teve mais de 10 bases roubadas. O percentual em base dele em 52 foi de 44%, que é altíssimo, foi o líder da MLB naquele ano em percentual em base. E em todos os anos completos, em quase todos os anos, em 8 das 10 temporadas que ele faz, ele é votado para o MVP da temporada, para o melhor jogador da temporada. Ganhou só uma vez, em 49, mas em todos os outros anos ele recebe votos, inclusive em 56, que é o ano em que ele se despede, ele teve um bom desempenho, mas fez só um pouquinho mais da metade da temporada. Em 54 e 55, que são os anos em que ele não recebe votos. Ainda que em 54 ele vá para o All-Star Game. Então, é um desempenho absurdo ali do Jackie Robinson. Em playoffs, o grande ano dele foi 53, que ele teve 32% de aproveitamento no bastão contra os Yankees. E ele era considerado um jogador muito clutch, um jogador que aparecia nos momentos decisivos, mesmo quando o aproveitamento até era baixo, mas quando ele rebatia, era em momentos importantes. E em World Series, em playoffs, ele conseguiu uma jogada histórica, que foi um roubo do home plate. Ele rouba o home plate, que é uma jogada que é rara, por ser muito arriscada, e em playoffs ela é raríssima, porque justamente por ser arriscado, você não vai tentar arriscar num jogo tão importante. Normalmente você arrisca num jogo menos importante. Ele arriscou um roubo de home plate, conseguiu em cima do Yogi Berra, que era o catcher do New York Yankees, que é um dos maiores jogadores da história, um dos maiores catchers da história, e ele consegue esse roubo de home plate, que é uma jogada histórica, uma jogada memorável aí do Jack Robinson. E aqui, pegando alguns outros números, daí pegando referência aqui do Ryan Spader, que é um estatístico, ele não é estatístico, na verdade ele é marine de formação, ele é militar de formação, mas ele é maluco por estatísticas de beisebol, e hoje ele se tornou um profissional nessa área. Ele levanta estatísticas incríveis de beisebol, ele colocou várias delas no Twitter hoje, então separei algumas aqui, e vou colocar aqui na descrição o link para a conta dele no Twitter, para quem quiser ver. Algumas estatísticas que mostram a dimensão do Jack Robinson dentro de um contexto histórico do beisebol, só para vocês verem como ele era um grande jogador. O Jack Robinson roubou 197 bases na carreira dele, sendo 19 vezes o home plate, que é essa jogada super arriscada que eu falei, que é rara e arriscada. Ou seja, quase 10% dos roubos de base do Jack Robinson foi roubando o home plate, mostra como ele era ousado até, e isso é uma das marcas dele, ser um jogador muito ousado, e que desestabilizava os arremessadores. Aí ele listou vários ladrões de base, alguns dos maiores da história. Ricky Henderson, o maior roubador de base da história, Lou Brock, Tim Raines, Vince Coleman, John Morgan, Willie Wilson, Bert Campanaris, Kenny Lofton, Ichiro Suzuki, Luiz Aparicio e Jimmy Rawlings. Todos esses são alguns dos maiores ladrões de base da história, em vários períodos diferentes, são jogadores de várias épocas diferentes aqui misturados. Todos eles juntos roubaram 8.017 bases. Todos eles juntos roubaram 18 vezes o home plate. Ou seja, o Jack Robinson sozinho roubou mais vezes o home plate que todos esses caras juntos. Mostra como ele era um jogador diferente, e que, entre outras coisas, desestabilizava, era até criativo, e criava situações diferentes ali dentro do diamante. Outra estatística aqui do Ryan Spader. Em 1949, o Jack Robinson teve 34,2% de aproveitamento, líder da MLB, 37 bases roubadas, líder da MLB, e o Wins Above Replacement, que é aquela estatística que mostra quantas vitórias ele deu ao time dele, o desempenho dele foi responsável por quantas vitórias para o time dele, foi 9,3%, também a maior marca da liga. Desde 1947, que foi o ano de estreia do Jack Robinson, nenhum jogador conseguiu ser o líder da MLB nesses três quesitos ao mesmo tempo. Então, logo no seu terceiro ano de carreira, ele conseguiu uma marca que nunca mais foi repetida. Em 1949 também, ele conseguiu rebatidas 38 vezes numa situação em que o time tinha dois eliminados, mas tinha um corredor em posição de anota a corrida, que é uma situação limite do jogo, limite de uma entrada. Em que se o jogador consegue uma rebatida, ele faz com que o time anote pontos, anote uma corrida, consiga uma pontuação, mas se ele é eliminado, morre a entrada ali, porque ele se torna o terceiro eliminado e zera tudo. Ele conseguiu 38 rebatidas nessa situação em 1949. Desde a estreia do Jack Robinson em 1947, nenhum jogador conseguiu essa marca. Até hoje, 38 rebatidas nessa situação limite de uma entrada. O Jack Robinson teve 31,1% de aproveitamento na carreira. Para ele ficar com um aproveitamento abaixo de 30% na carreira, que é um patamar que a gente considera por uma boa temporada, ele teve como um bom na carreira. Para ele ter um aproveitamento inferior a esse na carreira, ele teria que ir mais 183 vezes ao bastão e ser eliminado em todas elas. Ou seja, ele zerou de 183 para que a média dele caia abaixo de 30%. E uma última aqui, dá um apanhado dele no posicionamento geral da história. Esse wins above replacement, vitórias acima de um jogador substituto aleatório, ele teve 7,23 em média a cada 162 jogos. Ou seja, a cada temporada completa, ele valeu 7 vitórias, vírgula 23 para o time dele. É a 15ª melhor marca da história da Major League Baseball. Ou seja, ele seria o 15º jogador que mais influenciou, que mais deu vitórias ao seu time a cada temporada completa. Sendo que é o 7º melhor do beisebol desde 1947, que foi o ano que ele estreou. Ou seja, os outros 8 são de uma época muito antiga e que o beisebol era muito diferente. Então, desde que ele estreou desde 1947, ele foi o 7º jogador que mais deu as vitórias ao seu time em uma temporada, na média. E ele é o 1º até hoje da história dos Dodgers, da franquia Brooklyn-Los Angeles Dodgers. Então, ele era um jogador espetacular, um dos maiores jogadores, sim, da história. Não é só o simbolismo. Ele merece todas as homenagens pelo que ele fez fora de campo, mas também pelo que ele fez dentro de campo. É uma figura que todo amante de beisebol tem que se orgulhar, todo torcedor dos Dodgers tem que se orgulhar e tem que saudar que toda comunidade do esporte no mundo, e principalmente nos Estados Unidos, tem que se orgulhar muito nessa figura e lembrar muito da mensagem e do que ele significou aí por tudo que ele fez. Porque esse desempenho que ele teve em campo também foi importante para reforçar tudo que ele representou fora de campo. Mas é isso, então. Se gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações, escreve aqui embaixo qualquer coisa aí, tá bom? Tchau!